O meu amor não é o cais, não é o mar. É o arco de espuma que desfeio eu sou. É tudo e coisa nenhuma entre a proa e a bruma, o amor. É a lembrança do funa, velas na escuna que não fragou. Não era um livro antigo, de rosa que eu recebi. Não é a onde a lua infernando pessoa, mas é a nostalgia do que eu não vi. Não é o café exposto na vitrine, em loja de temor. Mas é o que doeu e o peito feito no crime, é o homem que o trocou. É o olhar de um instante rinçando o amante em plena traição. Ah, que há em ruas degoladas, meu caralho no chão. É o fruto de mulher, há muito tempo morta em frente à penteadeira. Não é o fruto de mulher, há muito tempo morta em frente à penteadeira. A chuva dessa tarde trouxe o titular de apenas eu ouvia. Não é o fruto de mulher, há muito tempo morta em frente à penteadeira.